Este ano, a novidade foi a premiação para inovações educacionais, vencido pela professora da Secretaria de Educação do Estado, Rosana Gonçalves. Douglas participou pela primeira vez do prêmio e venceu na categoria Estudantes de Ensino Médio ou Profissionalizante Técnico. Ele levou para casa um cheque de 15 mil reais. O prêmio vai me ajudar muito porque eu vou ter como investir nesse projeto para que ele cresça muito mais ainda. Hugo é inventor independente e foi vencedor da categoria Pesquisadores Independentes pela segunda vez. Incentiva bastante, você pega aquela ideia que às vezes é só uma ideia que você ainda tem às vezes até dúvida mesmo se funciona, se não funciona. Submete a uma plateia que são doutores e um pessoal muito qualificado e o reconhecimento dessas pessoas é muito importante para você estar botando isso para frente. Não precisa acreditar mesmo e empurrar. Esse prédio é fantástico. Além da premiação em dinheiro, os vencedores contam com o apoio para o desenvolvimento dos projetos por meio de parceria entre a SECTE e o SEBRAE. No caso específico dessa parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Fundação de Amparo à Pesquisa, o SEBRAE vai propiciar uma capacitação para esses vencedores das diversas categorias lá para que eles comecem a entender o que é empreender e como é que modelar esse negócio deles. Promovido pela FAPESB, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, o prêmio se divide em oito categorias. A entrega dos prêmios no auditório da FIEB contou com a presença e a expectativa de pesquisadores, inventores independentes, da economia criativa, além de graduandos e pós-graduandos. Abrir um concurso de ideias inovadoras, que nós na Bahia já temos há oito anos, quer dizer, é um concurso até com uma certa tradição, as pessoas entendem qual é a importância de realmente investir em inovação. Investir, quando eu falo, não é só financeiramente, é você ter sua visão, seu pensamento voltado para a inovação, em criar uma empresa inovadora, em criar uma ideia inovadora para contribuir com a sociedade. Nós temos duas ideias inovadoras de edições anteriores, que hoje são empresas incubadas no nosso parque tecnológico. Uma é a Imago e a outra é a Maquin, são ambas na área de tecnologia da informação e hoje elas estão incubadas no nosso parque tecnológico. A gente espera aí que desenvolvam novas ideias e novos produtos inovadores.